E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com War... calma, com o Uri. Episódio número 2, vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar a nossa aventura. Meu primeiro objetivo é aumentar minha vida enquanto eu exploro por aí. Ó, 85, comer uma sementinha. Ó, 97. Eu consigo te ver já? Não. Eu me lembro que tinha uns itens pra cá. Vem, Alain, pode vir. Ah, pessoal, eu vou deixar uma enquete aqui, pra vocês votarem. O inscrito sugeriu que tem um mod onde eu posso tirar o som da luz. A maioria vence, então eu vou deixar aqui. Você quer que eu tire o som, quer que eu use esse mod, ou vocês não querem que eu use esse mod. Eu, particularmente, prefiro tirar esse som. Fiquei muito feliz por existir um mod como esse. Porque, ó, qual é a utilidade dela ficar fazendo barulhos? Então, isso depende de vocês. Então, não fique triste se a maioria quiser que eu tire. Também não fique triste se a maioria quiser que eu deixe esse som. Então, vamos lá. Nossa, eu consegui bastante madeira. Eu só vou pegar um pouco. Eu não vou ficar pegando. Nossa, eu tô com três packs. É isso? Beleza. Três packs é muito bom. Vamos terminar. Pegar três packs. Não. Ah, tem um monte de flint. Terminar, então. Eu vou matar essas aranhas para ver se eu consigo glândula. Eu me lembro que tinha dropado glândula. Mas eu não me lembro qual aranha que era. Pra cá. Ah, já vi ali. Tá. Só terminar, então. Esse cervecinho. Eu quero um pouco de glândula. Um pouco de teia. Um pouco de carne. Que nesse vídeo eu quero fazer a outra transformação dele. E eu tenho... Caraca, cadê minha lança? Sério que eu não tô vendo minha lança? Ah, quando eu transformei eu derrubei ela. Então, quando você for transformar, cuidado com o que você tem na mão. Tá, adeus. Com essa teia eu já consigo fazer... Uma rede pra pegar uns itens que eu vou precisar. Não vou destruir esses ninhos ainda. Esse machado é como se fosse meu walking cane particular. Que não me faz correr. Ah, que susto, cara. Você vira a minha cara e me dá uma porrada dessa. Ah, tadinho da borboleta. Ficou sem casinha. Não. Vamos ver se eu consigo caitar esse morno. Tá, vem cá. Ataca. Desvia. Um, dois, três. Um, dois. Peraí, peraí, peraí. Um, dois. Ah, não. Demora muito com isso aqui. Não, eu desisto. Depois eu aprendi a caitar ela. Não, amigo. Para. Desisti de matar você. Ali a melança. Tá, já tenho carne. Para fazer o totem que eu preciso, eu preciso de mais uma carne. Muito fácil, né? Eu acho que até compensa. Eu quero fazer essa, a melhor transformação dele. Do mousse. É muito bom. É mousse mesmo. Isso do mousse. Cara, eu gostei da animação dela. Eu só preciso pegar um pouco de graveto. Beleza. Deixa eu me ver. Para cá tem um ambiente interessante. Eu acho que eu vou seguir no ino ino. Olha só o deserto. Não sei se eu quero deserto no momento. Então, nossa, a briga. Sai, porquinhos. Os mormons daqui já morreram? Olha a carne, carne. Essa carne deve estar estragando já. Tá bem, quase bem estragada. Ai, Lucy, como tu é chata, minha amiga. Fica quieta aí. Eu quero ver se eu acho o rei porco. Ela continuou fazendo barulho ali. Tá, temos para cá um deserto. Temos um bicho que eu não deveria estar aqui. Não, deveria sim. Tô brincando. Vamos pegar cactos então. Faz o seguinte. Eu sei que eu vou perder muita vida, mas... Não faz mal. Vou economizar essa armadura. Vocês compensam explorar o deserto no momento? Ainda mais que esse é o deserto do oásis, né? Se você vê esse cactos... Você tem 100% de certeza que você está no deserto do oásis. Cadê uma tocha? O que eu tenho que fazer com você, Lucy? Para você ficar quieta. Eu não tenho escolha. Você não pode ver nada? I can't see anything. Tá, minha filha. Quietinha aí. Quem mandou você cortar tanta madeira? Ela tem medo de espaços apertados? É isso? É. A única coisa boa que você me faz é treinar o meu inglês um pouco. Ela é claustrofóbica. Claustrofóbica, é isso. Essa é para lá. Escuto barulhos de cachorros. Já chegamos aqui no... Rapaz, os dois desertos são ligados. E aí, Mess? Achei um mapa com dois desertos ligados novamente. Mas parece que está bem comum isso hoje em dia. Achar dois desertos interligados. Esses mapas novos, viu? Vamos comer um pouco, tá? Eu estou aproveitando. Porque os primeiros dias você explora bastante até achar... Tá, eu sei que é escuro aqui, minha filha. Nos primeiros dias você tem que explorar bastante. Ok, vida. Sanidade. Ok. Deixa eu ver onde eu estou. Não tem nada interessante. Eu tenho pedra. Eu acho que eu vou pegar um pouco de osso. Mas para que eu vou pegar osso? Eu não sou o Warmoor. Eu não sou o Warly para fazer receita com osso. Então, acho que não tem utilidade eu pegar isso no momento. Ai, caramba. Peraí, peraí, peraí. Que eu vou voltar lá. Esqueci de assar minhas coisas. Sempre aproveite uma fogueira. Não desperdice a tua. Eu vou assar esses trens. Engraçado. Esse totem fala que eu preciso de carne de monstro. Então, carne de monstro assada de jeito nenhum. Então, eu não vou assar aquela carne de monstro. Porque senão, talvez não dará certo. Sinceramente, eu vou assar. Depois eu acho mais por aí. Sanidade perfeita. A vida não tanto, mas... Ai, caramba. Aquela dívida cruel. Continua para ele ir lá? Para ver se liga contra o mapa? Eu duvido muito. Mas eu vou fazer isso. Vai que aparece outro bioma ali. Hum. Ah tá, o primeiro co-elefante. A parte boa de co-elefante é que eu exploro e ao mesmo tempo eu já pego um co-elefante. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia... comer essa carne de monstro e me transformar em uma das transformações aleatórias. Sinceramente, eu não sei. O Castorzome, ele consegue atacar um bicho. O poder dele de ataque é menor, deve ser. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Temos um bioma ali que não vai ligar com esse. Esses primeiros dias eu não tenho muito problema de caçar com o elefante não, porque... A chance é bem pequena de vir em Varg e... Eulet. 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 Ah, essa parte... A parte de savana que sempre tem nos desertos. Super comum. Temos cachoritos. Temos cachoritos. Finalmente. Achei uma gear. Ah, o que que eu... Nunca que eu consegui uma daquela. Hum, o que que eu vou fazer? Eu vou matar ela, assim, no nada. E se eu acabar... Acabar o episódio. Não é nada, não. Eu falei que essa área ia ser curta, né? Minha cachorra tá latindo junto com o cachorro. É a sonoplastia de como se fosse o cachorro aqui. Latindo. Cadê aquela... Cadê a ovelha? Ah, lá vai, lá vai. Eu vou me arrepender tanto disso. Castor, zome. Tá, me arrependi já. Me arrependi lindo. Me arrependi lindo. Me arrependi lindo. Eu vou fazer muita arte nessa série. Segunda vez que vem esse bicho. Sai. Tá, eu vou deixar ela viva. Tá. Vontade de matar ela, não. Cadê a minha bolsa? Tá comigo, Bruno. Ah, é. Tá certo, certo. Desculpa, desculpa. Tá, não faça isso em casa, não, tá? Eu... Na minha mente, eu pensei assim. Vai dar 100% bom isso aqui. Não tem como dar errado. Não é que deu errado? Ó, quem diria? Tá. Tô ensinando a como não jogar prudentemente. Tá. Só aumentar a vida e ficar tranquilo. Eu vou pegar mais uma carne e depois eu venho matar ela. Não, eu vou vir matar ela. Só não sei quando ainda. Caramba. Eu preciso deixar minha vida com 21, pelo menos. Porque... Tem umas aranhas, tem uns mobs. Que eles dão 20 de ataque. Então, pelo menos, ficando no 21, eu aguento uma porrada e sobrar um de vida. Então, ok. Pra cá não vai ter nada, mas eu vou em minha reta. Ah, Chester. Não vai ter nada. Só encontrou o Chester, só. Muito bacana. Tá um pouco difícil de achar uma base. Eu acho que eu vou... Tá, vou pegar essa comida. O que é que eu não preciso no momento? Só pena. Mas eu tenho o Chester, né? Então eu não preciso jogar as coisas fora. Fica a gema, fica você. Fica o ouro, você. Castorzome, eu achei que ia tancar mais. Tô sabendo nada. Opa, frutos. Daqui a pouco eu aumento a minha vida. Aumentar a vida não é tão difícil no Dunstorv. Difícil é ficar vivo. Ah, tem um bioma interessante ali. Ah, calma. Não, eu não vou mexer com a Lúcia. Eu ia pegar a Lúcia, mas ela tá tão quietinha. Eu acho que eu não posso deixar ela na bolsa, né? Não, borboleta, não dá uma olhada em mim, não. Eu preciso da sua vida. Aí. Uma das ótimas maneiras de aumentar a vida é a borboleta. Rápido, fácil. Oito de vida. A hora do aperto com a borboleta. E de quebra você tem chance de achar o Klaus. Não, cogumelo, não. Deixa eu só ver onde eu estou. Tá, eu vou reto. Esse bioma aqui sempre tem bastante comida. Então não será um problema pra mim. Tá, só que eu tô matando com isso. Isso não é muito bom, não. Daqui a pouco que eu acho um local interessante pra queimar. Pra pegar o carvão que eu vou precisar. Borboleta, borboleta, borboleta. Ah, borboleta, para logo. Ah, foi pro caminho errado. Eu preciso de muita comida em relação ao do Alce, né? Que eu vou me transformar. Acho que eu vou deixar um estoque de berry. Ai, ai, ai. Mais borboletinhas. Muita maldade, mas o que eu posso fazer? Tem que consertar as caquinhas que eu faço ao longo do episódio. Bom, grama não tá sendo um problema. Nem comida. Então vamos terminar disso. Opa, borboleta. Consegui ficar no 80. Caramba. Tá, pra cá não tem nada. Borboleta, borboleta, borboleta. O que aprendemos hoje, então? Deixe a Luce no seu inventário. Não deixe na sua bolsa, porque ela fica fazendo barulhos. E outra. Uma fonte interessante de vida é borboleta. Muito nutritiva. E tem chance de vir butter. Tá aqui, butter aumenta 40. Se você comer ela crua, assim. Tá, ok. Chega de matar borboleta. Deixa eu me ver onde que eu vou ficar. Ah, tem um buraco de minhoca. Não tinha reparado. Eu acho que eu vou pra lá, então. Estou com quase um pack. Calma, não sai daí, borboleta. É só esperar ela dançar. Mas se ela tá sabendo que tá sendo perseguida, ela não dança. Vem cá, você vai morrer. Mais uma, mais uma, mais uma. Não, pera. A receita são três carros de monstro e palha. É o upside de vida. Ok. Eu não sei por que eu irei fazer isso. Outra gear. Pelo amor. Tá achando um gear pra caramba nesse vídeo. Eu vou entrar nesse buraco de minhoca só pra ver pra onde ele vai. Eu ouvi barulho de porcos. Tá. Justamente o que eu queria. Aranha. Vem, aranha. Vem, aranha. Nossa. Agora tá vindo bastante teia. Bom, já consegui fazer minha receita. Que é esse. Ok. Quanto tempo demora pra estragar? Oito dias. Eu tenho oito dias pra enfrentar aquele bicho. Ele é bem... Ele é bem forte, bem resistente. Tá, eu posso abortar, tá? Eu não sei. Vamos lá, então, matar aquele bicho. Não sei por que eu tô fazendo isso, mas... Fala a verdade, é uma ótima hora pra testar isso. Com a chuva. Porque não tem efeito. Quando você tá de castor, pato, ou de alce. Não tem efeito de chuva em você. E nem outro clima, né? Eu quero testar isso. Aquele bicho... Esse bicho tá pra cá. Se eu conseguisse ver onde ele... Ah, ele tá aqui. Tá. Eu vou ter que fazer uma fogueira. Que precisa ser umas coisas. Vamos lá. Eu mantenho a fogueira acesa com as pinhas. Ovelha. Você irá morrer, ovelha. Quem mandou você ver? Deixa eu pegar umas sementes que tem espalhadas. Que semente conta como um de vida. E logo chegará a lua cheia. Aí sim. A lua cheia irá ter uma transformação aleatória, né? Então, eu... Ok. Estou preparadíssimo. Só preciso esperar amanhecer agora. O que acontece? Quando... Ah, parou de chuva. Que lástima. O que acontece? O Chester vem junto comigo quando eu transformar em Castorzome? Aconteceu isso ou não? Eu achei o Chester antes de me transformar. Não lembro. Não lembro de mais nada. Mas... Eu irei reparar nisso agora. Quando eu me transformar o Chester ainda me segue pra batalha? Tá. Tá. Se encerrar a série agora, não faz mal, tá bom? Simbora. Ó, deu o Chester. Ah! Caramba! Muito bom isso! Ela não consegue... Tá, minha vida tá muito zoada. Eu vou embora. Ela não vai me alcançar. Muito bom, cara. Arrisquei minha vida totalmente, mas... Eu curti muito. Ela não conseguiu me prender. O Chester... Nossa, o Chester... Eu dei dano nele, só que... Caraca. Olha isso! Eu tirei... 500 de vida dela. Se eu tivesse socado ela... Eu acho que eu teria conseguido matar ela. Valeu muito a pena. Vamos voltar a matar a borboleta. Como é que eu mato aquela ovelha agora? Ah, que delícia. Tá, acertei a errada. Acertei a coisa errada. Tá, beleza. Eu vou colocar... Fazer outra armadura. Vem, Chester. Vem, Chester. Eu quero encerrar matando aquela ovelha. Armadura pronta. Gostei muito dessa batalha. Assim... Se eu tivesse com a vida mais cheia... Eu acho que eu teria conseguido. Eu não sei onde eu errei. Foi a primeira tentativa mesmo. Cadê essa ovelha? Ah, tá ali. Tá, eu tô de armadura, né? Matei. Consegui matar. Foi muito complicado, mas o Woody deu conta. O Woody, comedor de asas de borboleta. É o sobrenome dele. Eu sou o Woody. Comedor de asas de borboleta. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Olha, eu achei que eu ia morrer várias vezes nesse vídeo. Eu acabei não morrendo. Olha só. Testei aquele alço incrível. Aquele charge dele impediu ela de... Soltar aquela gosminha, então. Muito bom. Testarei de novo, com certeza. Deixa um like. Até a próxima aí. Falou.